Aperta a seco Aperta a seco Esta o Aperta a seco Aperta a seco Aperta a seco Fica de boa, hein? Tá errado aqui, ó. Vamos usar o vagão, Piazaro, de referência. Vamos jogar assim, com os calções, um pouquinho diferente, tá? Eu fiquei um pouco importante, então vou jogar o vídeo. Foi o vídeo. Vamos lá, vamos lá Sobe Roda a bola, rapidinho, rapidinho Sobe, tem que subir Rasta Ele está um surdo, professor Deixa a bola, pesado Deixa a bola, deixa a bola Você tem um, hein, Clem? Sobe rua, sobe rua Sobe rua Segura um pouquinho, Jorge Professor, segura e vai trocar o goleiro ali Obrigado, obrigado Vamos, pesado Se mexe, porra Vamos bater pro gol, pesado Bate o meio Ajeita, mano Ao meio, ao meio Repõe o meio Repõe o meio Sem cansar, vagão Mas o cara está pedindo o jogo O cara está pedindo o jogo Obrigado. Sobe. Vamos usar o vagão, pensado. Vagão, referência. Ah, piazada. Ah, piazada. 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 Aí cabe, hein, Dani? Abriu o campo pra você, hein? Repõe, repõe o meio, vem! Piazada. 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 Vagão! Vagão! Alvin, Alvin! Vem saindo! Aqui no meio do campo! Todo jogo isso! Sobe! Vamos fazer esse gol pesado! Vamos fazer isso! Onde é a vida dela? A lateral! Não tem saindo de ir! Vamos fazer um dia! Vamos fazer uma jogada! Vamos lá! Vá, vai, vai! Vem eu, desmai! Vem eu para! E aí Vão embora, vão embora Ei Acabou ali, velho Abre lá e não vai da frente! Solta a bola! Valeu! Eu já achei que ia pegar aqui! Tinha um pouquinho ali no cantinho! Vida! 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 Vai! Sai! 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 Vida! Tem que encostar o time, tá muito atrás! Vida! Vem! Vem! Vem mais daí! Dá espaço! Dá espaço! Vem! Obrigado. 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 Ô, Johnny, centraliza lá de pivô. Tira daí. Fica em pé. Fica em pé. Vai chutar. Vai, vai, vai. Ei, bondade, porra. Acompanha a rua. Acompanha a rua. Vai pra cima de outro. Cigano, que aí. Querma, firma. Agora. É o fim, é o fim. Vamos, vamos, Paulinho. Tá bom, tá bom. Ae! 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 Se valeu isso agora? 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 O que é que eu acho? 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 O que eu acho? O que eu acho? O que é que eu acho? O 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 que eu acho?